Olá, sou Natália de Oliveira. Eu sou Maria Fernanda. Começa agora mais uma edição do 3 News. Estão abertas inscrições para novas turmas da Escola Social de Varejo em Osasco, São Paulo. A escola é um programa do Instituto Almarte, parceira com o Instituto Aliança, e tem como objetivo preparar jovens para o mundo do trabalho com foco no segmento varejista. As inscrições vão até dia 11 de agosto e podem participar da seleção jovens de 17 a 24 anos, que estejam cursando o terceiro ano ou que já tenham concluído o ensino médio na rede pública. São oferecidas 50 vagas para o período matutino e outras 50 para o período vespertino. O início das aulas está previsto para o dia 21 de agosto. A Fundação MAFRE vai oferecer 330 mil euros para pesquisadores de todo o mundo que têm um projeto nas áreas de promoção da saúde, seguro e previdência social e atendimento a pessoas idosas. O investimento será direcionado a pesquisadores ou equipes dos âmbitos acadêmico e profissional. As propostas podem ser apresentadas em espanhol, inglês e português até o dia 13 de outubro pelo site da Fundação. Estão abertas inscrições para o segundo prêmio Retratos da Leitura, organizado pelo Instituto ProLivro. O prêmio veio para coroar os melhores projetos, homenagear e estimular intercâmbio de experiências promovidas por tantas entidades. As inscrições vão até dia 31 de agosto. Para fazer a inscrição ou atualizar o projeto cadastrado, acesse a plataforma ProLivro, no endereço aqui que aparece na sua tela. Leia o regulamento e siga as orientações. Para mais detalhes sobre essas e outras informações, acesse o nosso site. Nos siga no Facebook e no Instagram para ficar por dentro de todas as novidades do mundo e do terceiro setor. Não deixe de se inscrever aqui no canal e aproveite e deixe o seu like e o seu comentário aqui no vídeo. Sua opinião é sempre muito importante. Até semana que vem. Tchau! Tchau!